Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Autark. Hoje é um vídeo muito legal e muito esperado por todos. Hoje a gente vai apresentar oficialmente para vocês aí com a aplicação esse material que está atrás de mim, que é o Jardim Vertical da linha Decor, um produto aí que foi muito esperado por todos e a gente está lançando aí no final de novembro e trazendo agora o vídeo de aplicação para vocês verem como ele é instalado, os procedimentos que você deve levar em consideração na hora de instalar esse material e tudo que a gente engloba aí no mundo da decoração para que você realmente sempre faça um bom trabalho, certo? Antes da gente ir para o vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like também e ative o sininho de notificações para que toda vez que a gente postar um vídeo, você possa receber em primeira mão aí e acompanhar entre os primeiros o nosso conteúdo, certo? Bom, a gente vai começar o vídeo agora. O Exes vai começar falando um pouquinho da parte de visita técnica, que é muito importante para que vocês entendam aí todo o procedimento de instalação desse material fantástico que promete revolucionar o mercado de decoração no Brasil e América Latina. Bora para o vídeo? É importantíssimo fazer a avaliação da superfície. Neste caso, precisa avaliar se tem umidade, mofo, se a superfície está regular para receber o revestimento, se o nivelamento está correto. É de extrema importância analisar também esse aspecto, então a gente precisa passar a mão mesmo, sentir a textura da parede, ela precisa estar lisinha para ter o máximo de aderência possível do revestimento. Hoje no mercado tem diversos tipos de superfície, a gente encontra superfície de drywall, de massa corrida, cústica, então é muito importante você analisar cada situação. No caso da massa corrida, mesmo que ela esteja lixada, é muito importante que depois venha uma seladora para evitar dela soltar pó. Mesmo que se você passe um pano úmido, você sempre vai sentir que ela vai soltar um pó, então a seladora é muito importante nesse aspecto, porque aí ela vai selar a superfície e não vai soltar mais pó. No caso do drywall, a mesma situação, porque nas junções o pessoal costuma passar ou a massa acrílica ou a massa corrida, então seria interessante também você fazer essa avaliação e saber se é necessário passar uma seladora. Neste caso, essa parede tinha um revestimento, foi removido e acabou soltando algumas partes da pintura antiga. Então foi feito um maciamento nela toda para deixar ela lisinha e em seguida passar na seladora. Então você pode ver aqui que ela não solta pó. Entendeu? Isso é muito importante. Neste caso, é muito importante medir a largura e os dois pés direitos, tanto do lado quanto do oito, para saber se a parede está no esquadro certinho e você saber quanto que você vai contar de material. Principalmente neste caso, que é um material com casamento de mágico, que tem um rapor de 78 centímetros, mais ou menos. Então galera, antes de começar a medição, fiz um croquis básico aqui da parede para a gente ter uma noção melhor de todo o material que vamos gastar e onde a gente pode estar descontando o material aí. Se fosse um tijolinho aqui, o cara ia achar que ele entortou. É aí que você mostra a importância de você medir todos os lados. Verdade, isso aí. Quantos centímetros de diferença deu de um lado para o outro? Deu três centímetros de diferença. No caso, se você fosse aplicar um tijolinho aqui, ele ia ter esse aspecto aqui. E o pessoal ia achar que você que errou, né? Mas na verdade é a parede que tem um desnível. E isso é super comum, né? É verdade, muito. Medidas feitas, tiradas. Vamos calcular quantas folhas vamos gastar de material aqui. No caso deu 5,98 e vamos dividir por 1,20. Por que 1,20? Porque a gente precisa descontar a sobreposição de cada lado. Então você não pode contar 1,22 exato do material. Ela tem a sobreposição e você precisa descontar. Nesse caso aqui, vão ser usados cinco folhas, certo? Cinco folhas de material. Vezes 3,83. Só que aí a gente põe uma sangria. Vamos pôr 3,88. Daria 19 metros e 40 centímetros de material. Porém, a gente está trabalhando com material de casamento de imagem. Então você precisa acrescentar a medida do rapó. Que nesse caso é 78 centímetros. Ou seja, a gente tem, vou pôr aqui para não esquecer, 19,40 centímetros de material. Porém, das cinco folhas, quatro terão que acrescentar 78 centímetros do rapó. Então, quatro folhas vezes... Então, seriam 3 metros e 12 centímetros a mais. Certo? 19,40. 22,5 no material. Uma conta dessa aqui compensa mais já comprar uma caixa, que dependendo da revenda você consegue até um desconto. E você tem uma margem de erro aí, caso aconteça algum imprevisto. Beleza? Então, muito importante, galera, você se atentar a essa medida a mais que você tem que calcular, que é do rapó. 78 centímetros de cada folha. Bom, galera, agora vamos fazer as separações dos materiais. E como vocês podem ver, neste ambiente não tem espaço suficiente. E é o que pode acontecer muito na casa do seu cliente. Mas uma coisa que você tem que analisar na visita técnica. Se tem espaço suficiente para você trabalhar. Como aqui não temos também, nós vamos para o estúdio, fazer toda a separação do material. Identificar tudo certinho, folha por folha. Já com sua sobreposição alinhada e demarcada. Para aí sim você fazer a instalação de forma correta e segura. Vamos lá? Vamos lá? Se você ainda não viu o nosso vídeo que ensina você a fazer o encaixe dos revestimentos. Eu te convido a assistir clicando no link que está na sua parte superior esquerda da tela. Aí você vai ser redirecionado para lá e você vai entender melhor com detalhes como funciona esse procedimento de instalação de revestimentos. O casamento de imagem é o seguinte. É bem mais fácil você fazer o casamento antes, demarcar com a fita crepe. Porque na hora da instalação já fica mais fácil de você se achar ali na hora de sobrepor uma peça na outra. E fazer o casamento certo. Eu que ensinei isso aí. Eu que ensinei. Então, a importância de você preparar tudo antes é que você se certifique que está tudo certo. Então, você vai fazer uma viagem. Você vai... Enfim, você tem que levar o material. Quando você chegar lá, se você se deparar com algum problema, não tem como você dar meia volta. Então, tudo o que você tem que fazer, faça antes da instalação. Prepare tudo antes. Veja se os tiles estão todos certos, se as cores estão batendo. Então, isso tudo é uma verificação que é padrão. É extremamente importante. Em relação à estampa, a gente já vinha pensando nessa estampa há muito tempo. É praticamente aí uns dois anos que a gente vem pensando. Só que a gente se depara com papel de parede, que tem folhagens, mas são todos muito desenhos. A gente não tinha uma realidade no produto. Então, o Jardim Vertical, ele vem de encontro ao que o mercado vem pedindo. Todo projeto de arquitetura hoje, você enxerga que um arquiteto coloca um pouco de verde dentro do ambiente. Seja qual ele for. A maioria dos ambientes que a gente tem notado são ambientes corporativos. Onde você tem uma recepção com um painel de LED, um logotipo da empresa. É padarias, cabeleireiros, todo tipo de estabelecimento a gente nota esse tipo de estampa. E na residência também não é diferente. Você colocar, entrar com um pouquinho de verde, entrar com um paredão verde dentro da sua residência, do seu estabelecimento. Cria um ambiente um pouco mais, dá um clima para ele. Numa aclimatização. Você tem, dá um pouco mais de alegria, quebra um pouco do concreto, do cinza, do bege, aquela coisa toda que o arquiteto adora. e a aqui que não muda de válido. E aí, está pareindo mais. Muitas mãos de E aí galera, uma das ferramentas tão importantes quanto a espátula e estilete aí nos revestimentos, que é o nível a laser, muito importante o investimento do Vale A Pena, você ter como um guia, você vem seguindo no esquadro certinho, mesmo que a parede não esteja no esquadro, você vai gradativamente alinhando o certo material e no final o acabamento fica perfeito. A gente instalador tem que ficar sempre atento na entrada, no campo de visão do cliente, ou seja, aqui temos a porta de entrada da fábrica ali, então você vai sempre começar pelo lado oposto, para você vir sobrepondo e o fio de luz não iluminar a sobreposição. Dessa forma fica disfarçado, fica bonito, você não vai enxergar a sobreposição. E oi Luiz, como foi fácil de alinhar com a crepe? Só peguei dois pontos aqui e rapidamente eu consegui alinhar certinho. Eu não precisei ficar achando o casamento dos desenhos, porque a crepe já me dá essa referência que já foi feita lá no estúdio. Então esse é o motivo de você já trazer alinhado certinho com a crepe, você evita... não trabalha mais o que você tem, né? Então ajuda bastante, é uma super dica aí, galera. Obra concluída, rapaziada. Como vocês puderam ver aí, o Esdras revestiu toda essa parte da empresa, né? Ali onde fica a sala do RH, dos recursos humanos. E apenas um dia com o nosso material. Como vocês puderam ver, todas as folhas bem encasadinhas, o encaixe das imagens perfeito. A gente mostrou também o procedimento que você deve fazer antes da instalação, durante a instalação e o pós-instalação também. Agora fica o resultado final aí para vocês verem como ficou o jardim vertical aplicado na parede aí dessa sala. E até a próxima. E até a próxima.